e agora aqui ó esse bodezinho ele tem os botões do lado a gente tava com 6% de bateria não sei como eu tô conseguindo gravar até agora o banhinho de meu peito né filho peraí mamãe vai dar cola já ele tava só com bode né eu vou deixar ele só assim né tá muito quente aí eu vou levar esse macacão pro quarto desligar o aquecedor depois eu coloco tá muito quente gente pra não ficar com esse tanto de roupa e agora ele vai mamar também é bom ele fica mais fresquinho porque se ele ficar muito muito aquecidinho ele dorme em um segundo filha é o papato do sermão filha olha que lindo que eu gente agora minha mãe vai assim ó ela me coloca aqui e agora ela vai pentear o meu bebê ó olha isso gente que o neném mais lindo do mundo aí aí